Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem, hoje a gente vai dar continuidade a nossa última unidade que é o Sharpen and Eat, que é o capítulo 8, a gente vai dar continuidade como também eu vou dar introduction about conditional 1 and conditional 2, type 1, type 2, eu vou estar falando sobre as condicionais, tipo 1 e tipo 2, que são as partes gramaticais da língua inglesa, a gente vai dar continuidade, deixa eu juntar aqui, por favor, a gente vai dar continuidade sobre isso, como também eu vou estar falando sobre alguns feelings, que nós começamos na aula passada, fiz a abordagem com vocês e agora a gente vai dar continuidade, tá? Então vou fazer uma share screen aqui com vocês, compartilhar, só um instantinho por favor, please. Bom, eu coloquei lá na plataforma para vocês as páginas que nós iríamos trabalhar, né? Eu parei no livro de vocês, é 33, não, 22, eu parei na 22, né? Que foi a página que eu parei, né? E nós lemos alguns feelings aqui e a gente vai dar continuidade. Hoje a gente vai até... Deixa eu falar onde eu vou... Eu vou até 26 hoje, tá? Agora, se eu não conseguir encerrar hoje, aí o que eu vou fazer? Eu vou dar para vocês terminarem e na próxima aula eu faço a correção e tiro as dúvidas, tá? Então vamos lá. Bom, aqui você falei sobre os feelings, né? Como é que seria em inglês? Alguns adjetivos relacionados a sentimento, né? Feliz, irritado, chateado, furioso. Como é que seria esses feelings, né? É que na number one era assim. Na number one era para vocês pegarem esses feelings e colocarem nas statement, né? De acordo com a picture, de acordo com a instruction of the statement. Vamos lá. Aí, a letter A, they are watching a horror movie, ou seja, tá dizendo aqui, eles estão assistindo, né? Filme de terror. Qual seria o feeling aqui? O feeling aqui seria o scared, né? Eles estão, tipo, apavorados, né? Porque eles estão vendo um filme. Hotter, moving. Então, como eles estão assistindo o filme de terror, né? Então, tem que ser scared aqui. Vou colocar o nome da friend aqui que chegou agora. Good morning, Catherine. Not that'll be. Você tem aqui, né? Um outro feeling aqui. Vai ser bored, né? Her friends, seus amigos, are out of town. Seus amigos saíram da cidade. Então, qual feeling que seria aqui, de acordo com a image? Seria bored, tá? Let us see. He is very exciting. O que que é exciting? É quando a pessoa tá animada, né? About his grandfather's present. Ou seja, está excitado, né? Porque seus avós, né? Deram pra ele de presente. Obviamente, foi uma cycling, né? É uma cycler, né? Uma bicicleta. E ele ama pedalar. Então, ele tá exciting. Se quisesse botar também a very happy, também poderia colocar também. Ele está muito feliz. Já aqui na letter G... Espera aí. Acho que não dá pra baixar mais do que isso. Pra outra página. Já aqui na outra... Na outra página. Aqui embaixo, na letra D, né? Ó... He is a rappling down. Rappling down é esse esporte aqui, né? De escalar, né? A mountain. He is not afraid, né? Ele não tem medo, né? Por estar... Por não estar, né? Subindo aqui, né? A rappling down, né? Escalando aqui, né? A montanha, né? Então, até aqui tudo bem. Então, vamos aqui pra próxima página. Que vai dar continuidade sobre os feelings aqui. Tá bom? Então, vamos aqui. Já aqui na letra We, de acordo com a imagem, você é furious, né? Que seria furioso, né? My moon get furious, minha mãe, né? Ela tá realmente irritada, né? Fica irritada, né? When my brother and I do something wrong. Quando o meu irmão faz alguma coisa errada. Let her be the boy felt embarrassed about his attitude. Embarrassed seria sem jeito, né? No sentido, eu fiz alguma coisa errada e agora eu tô sem jeito, né? Tô... Deixa eu botar aqui o canelo aqui. Eu tô sem jeito, eu tô... No sentido, eu cometi alguma coisa errada e eu tô meio sem jeito agora porque eu fiz aquilo, né? Então, seria isso. Embarrassed. Embaraçado, né? Também seria. Aqui. Moon is really angry with my brother because he didn't clean his bedroom. Minha mãe tá angry e irritada, né? Então, minha mãe está irritada. Não, no problema, Andrei. My... Aqui, no caso, seria angry, angry e irritada with my brother because he didn't clean the bedroom. Por quê? Porque eu não limpo o meu quarto. Limpo o quarto, né? Quer dizer... Perdão, ele, né? Ele. Porque ele não limpou o quarto, tá? Aqui vai ser happy, tá? Olha como é que é o feeling happy, né? Ela está feliz with the new dog, Dino. Né? Ela ganhou, né? Um... Um cachorrinho, né? Então, ela tá feliz. Aqui na letter, I... The kids are, né? Aqui seria... As crianças estão tristes, sad, because their mother is going to the travel. Porque sua mãe está indo viajar. Então, estão sad. A little I... Não, é J, né? Lussie is surprised. Lussie, não. Luck is surprised at his wife's gift. Ou seja, ele está surpreso, né? Com o presente da sua esposa, né? He gave a... Deu a... Pra ele, né? Ela deu pra ele, né? Um livro, né? Que ele tanto queria. Então, ele ficou surprised. E aqui é a penúltima, a K, né? And he's worked all day long. He's extremely tired. Ou seja, ele... Ele... Tá trabalhando, né? Por um longo tempo, né? Então, ele tá extremamente cansado. She's a worried, né? Que seria preocupada, né? About the planet. That's why he's... She's a plantain tree. Ou seja, ela tá muito preocupada, né? Por causa do planeta. E por causa de já tá plantando árvores. Então, vocês viram aqui que são possibilidades de a gente estar falando. Quando eu tô hurry, quando eu tô preocupada, quando eu tô happy, quando eu tô feliz, quando eu tô scared, irritado, né? Então, a gente aprendemos aqui várias formas de eu estar colocando esse adjetivo, esses adjetivos nas pessoas, né? E na gente também, né? Agora, vamos pra outra página. Lembrando, gente, eu sempre falo isso nas aulas. Vão colocando as respostas, né? Vão colocando as respostas. Aqui, a gente vai se deparar também com... Deixa eu botar um pouco mais pra cá. Aqui, a gente vai se deparar com others adjectives. A gente vai se deparar com outros adjetivos aqui, né? Aqui, você tem um happy, que vocês já sabem. Excite. Tem esse upset, né? Que seria chateado. In the mood também. É um ousa, né? A gente pode... Aprendendo. Deixa eu ver aqui. Se tem algum recadinho. Espera aí, só um instantinho. Aplicou, não tem aluno nenhum. Não. Então, vamos continuar aqui. Então, aqui tem outros adjetivos aqui que a gente pode estar usando aqui na stepmate aqui, tá? Então, vocês fiquem atentos com a pronunciation, pra vocês verem como é que você falaria isso em inglês, né? E como é que eu vou encaixar isso na stepmate, nas frases, né? Aí, eu falei do superherde, in the mood, né? Que seria humor, né? No sentido de eu estar humorado, né? Pra uma determinada ocasião, animado, né? Então, vamos aqui. A primeira ficou upset, né? Ó, Kevin was upset, tá chateado, because Alan, e isso aqui foi até do texto, né? Edwin asking him why he was sad. O Kevin, ele estava chateado, né? Por causa da Elaine. E o Edwin perguntou por que ele estava triste. Lembra lá daquela historinha lá que a gente leu lá no início, né? Que tinha alguns personagens, né? Um estava chateado porque a outra menina, que ele gostava, gostava de outro menino. Não sei se vocês lembram, né? Então, aqui ficou... A primeira ficou upset, né? Quando eu quero dizer que eu estou chateada. Ai, I am upset today, I lost my job. Ai, deixa eu chatear que eu perdi meu emprego. Aí, aqui ficou... When Kevin told him, né? O Kevin disse a ele... What was happening? O que estava acontecendo? Again, é o Adam got, né? É hurried, ou seja, o Adam ficou preocupado. Esse got aqui, que é o get, não é só de conseguir. Eu posso dizer também que eu fiquei no sentido... Eu quero dizer... Não no sentido de ficar em um determinado lugar, né? Mas no sentido de eu dizer assim... Ah, fiquei chateado. Fiquei surpreso. Fiquei... No sentido de estar. Tá? Você pode usar também, get, né? Nesse sentido aqui. Então, hurried about this friend and... Invited in him to the movie. Então, ele ficou o quê? Preocupado, né? Aqui, você tem aqui com seus amigos, né? His friend. Porque ele convidou, né? Para ir ao cinema. Então, ele está preocupado. Né? Aqui, segundo o... Lá do Reed, né? São falas do Reed e Kim. Aí você tem outro aqui. O Kevin didn't feel excited about going out. Esse going out é sair, né? Ou seja, ele não está se sentindo animado, né? Para poder sair, para poder passear. He said he was in the mood. Ou seja, ele não está se sentindo com humor, né? Porque eu digo, ah, eu não estou com humor para fazer uma determinada coisa. Eu estou desanimada. Então, no sentido de humor, eu posso falar in the mood, né? Eu quero dizer que eu não estou com humor para fazer aquela determinada coisa, né? Eu não posso falar in the mood for movies. Adam wanted to see his friend. Ou seja, o Adam, ele queria ver os seus amigos, né? E está feliz, né? So, he is an incentive. Kevin knew that he went to the party would probably see a line. And he knew that would be embarrassed if they meet. Ou seja, aqui você está vendo o que ele vai falar. Ele sabe, o Kevin sabe, que se ele for para a festa, ele provavelmente vai ver a line, né? E ele sabe que ele poderia ficar embaraçado, desconcertado também. Eu posso falar também. Se ele encontrar ela, ela vai ficar sem graça, né? Então, aqui eu posso usar o embarrassed, né? Para dizer esse sentido aqui de... Deixa eu marcar aqui o negócio aqui. Eu posso usar o embarrassed para expressar isso, tá? Eu vou botar as questões da prova, tá? Sobre isso daí. Sobre esses adjetivos aí, em determinadas situações. Aqui a gente tem também outras formas de eu estar declarando também. Que seria o cinemus, né? Como é que eu falaria isso também, da mesma forma? Mais expressão de outras frases, tá? Olha, vamos aqui vir aqui. Como é que seria a hurried? Hurried pode ser troubled, né? Dá também para falar, ó. Troubled. O que é hurried? Preocupado, né? Então, troubled também. Eu posso falar hurried ou hurried, tá? Hurried. Let or be happy. Happy, na letra B, pode ser uncharful. Também. Pode usar também, tá? Tem o mesmo significado, tá bom? São sinônimos. C, exciting. Enthusiasmatic. Ou seja, entusiasmado. É a mesma coisa, né? Afraid. Medo. Vamos ver como outro também que vai combinar. Que vai ser o fearful. Fearful. É a mesma coisa que afraid, né? Com medo, né? Temeroso, né? Let or be ashamed. Ashmed. Também. Embarrassed, né? Que seria a mesma coisa de embaraçado, né? Envergonhado também. Furious. Furious. Furioso. Vamos ver a letra F. Matt. Matt também. É a mesma coisa de furious, né? Surprised. Surprised. Amazed. Também. Pode ser também. Surprised é surpreso, né? Amazed. É também a ideia de surpresa, de surpresa, surpreendido, né? Bored. Chateado. Chateado. O bored seria uninterested, né? Desinteressado também, né? Scared. Scared pode ser terrified, né? Terrified. E tired, para a gente finalizar, né? Pode ser exhausted. Exausto, né? Porque tired é cansado, né? Bom, aí aqui vocês teriam que marcar aqui, fazer a mesma coisa, né? Aqui seria também, trabalhando com os adjetivos, mas seria o que é o antônimo, né? O opposite. A gente vai trabalhar o opposite. Vamos ver outros também, como é que eu falo isso em inglês. Vocês viram agora os sinônimos, que são os que têm o mesmo significado, que vocês podem usar em diversas frases, né? Vocês podem estar usando. E também aqui, ó. Vamos lá. Como é que seria? What are opposite nerves? Qual seria o oposto de nerves? Nerves. It would be calming. Pode ser calmo, hein? Pode ser calmo. Ó. Fearful, que é a pessoa temerosa, né? Que tem que ficar com medo. A medrosa. Então, seria o contrário de fearful, seria courageous, né? Que seria corajoso. Shy. Pessoa shy é a pessoa que é tímida. O contrário de shy seria outgoing. Outgoing, seria a pessoa mais descolada, mais incipida, né? Diferente do shy. Friendly, amigável. Pessoa que não é amigável é unfriendly. Shareful é a pessoa feliz. O oposto poderia ser sad ou blue. Blue no inglês é diferente... É tudo até diferente no português. Quando a gente quer falar luto, né? No português, a gente usa a cor black pra declarar ali que está de luto, né? Ou está triste por alguma coisa. Então, a gente fala blue. Blue ele vai... O blue não. O black. O black ele vai refletir isso, né? No português. Pra eles, não. Lá é o blue. Não quero dizer que eu estou de luto, que eu estou triste, tá? Eu vou usar o blue, a cor blue lá. Então, você vê que a cultura lá é diferente, né? Então, vai ser blue. Luck. É a pessoa que é sortuda. A pessoa que não tem sorte. On luck. Interested. Né? Seria a pessoa interessada. Interested. Né? Unin. Uninterested. Interested. Desinteressado. Interessado. E sociable, né? Que é sociável. E a pessoa que não é sociável. Unsociable. Então, você vê que todas essas vezes são características físicas, né? Que a gente está podendo usar, falar nisso em inglês, né? Bom, vamos pra other page. A other page. A gente vai falar conteúdo novo agora, tá, gente? Então, vocês têm que ficar atentos quanto a esse daí. Ah, professora, eu vou usar adjetivo. Eles, é conteúdo novo? É, é conteúdo novo, sim. Mas essa daí é a parte gramatical, né? Que a parte gramatical são orações conditionals. O que que são orações conditionals? Orações conditionals... São frases condicionais, tá? Que elas podem se referir a várias instâncias. Situações reais. Situações não reais. Situações prováveis, situações não prováveis, né? A gente pode estar usando. São três tipos, mas nós só vamos ver dois tipos. Que é type 1 e type 2, tá? Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, quando eu quero falar uma condicional em que o presente, ela vai refletir no futuro. Exemplo, se eu estudar presente, eu passarei no exame, certo? Então, vocês podem observar aqui que eu tenho dois tempos verbais em uma frase condicional. A primeira, se eu estudar, que é presente, eu passarei, vírgula, eu passarei na prova. Então, vocês viram que a segunda frase foi futuro. Ou seja, eu vou usar na type 1, two verb termsing. Eu vou usar dois tempos verbais na tipo 1, tá? Geralmente, para se iniciar uma condicional, ela sempre vai começar com o if. Se todas as condicionals, o marcador da condicional vai ser if, né? A maioria das vezes, tá? A gente vai aprender várias instâncias sobre as condicionals. Só que hoje a gente vai aprender a one, tip e a two. Só que eu tenho que ter, gente, dois domínios. Eu tenho que saber identificar o que é uma frase real e o que não é uma frase real, né? Aí, real seria, se eu tivesse, se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma casa. Ou seja, ganhar uma situação irreal, né? Ganhar na loteria. Ah, mas se acontecer, professora. Bom, se acontecer, você teria que mudar o tempo verbal para poder se tornar real. Eu ganhei na loteria. Portanto, vírgula. Eu comprarei uma casa. Então, foi uma situação real, tá? Agora, em real, não. Se eu ganhasse, ou seja, você não ganhou, então ainda não é real. Eu comprarei uma casa, tá? Então, eu compraria uma casa, aliás. Então, você tá vendo que a situação da primeira foi real e da situação não é real. Porque você não ganhou, é outra você ganhou. Então, a gente tem que ter duas anuâncias. A primeira, eu tenho que ter domínio sobre o que é real e o que não é real, para eu poder colocar a frase da forma correta. E, segundo, eu tenho que ter domínio de verb dancing. Eu tenho que ter domínio. Como é que eu faço para colocar um verbo no presente? Aí, você vai relembrar de verbos que você aprendeu lá no sexto, no sétimo ano. Você vai ter que saber colocar os verbos no futuro, que são aqueles que a gente acrescenta o well, né? Quem foi meu aluno no ano passado, e vocês também que estudaram no oitavo ano, em outras escolas, né? Vocês aprenderam a colocar os verbos no futuro, no future, que é, vocês vão acrescentar o well, né? Que é aquele auxiliarzinho que a gente coloca na frente do verbo. E também, vocês têm que lembrar lá do eut, né? Que são o auxiliar condicional, né? Que vocês vão aprender. Que seria, no português, pretérito... Não, futuro do pretérito, né? Se fosse para mim fazer uma alusão, né? Compraria, faria, né? Que seria o futuro do pretérito. Se fosse para me comparar, em que momento eu vou usar o UD, tá? Mas eu tenho que ter esses domínios. Se eu não tiver esses domínios, eu vou ter dificuldades das condicionals, tá? Mas ela é bem simples. Não é difícil, tá? Mas eu tenho que ter esses domínios. Se eu não tiver esses domínios de saber colocar um verbo no presente, de eu saber... Inclusive, no primeiro... Nos primeiros e no segundo capítulo, se vocês voltarem lá, Eu dei verb tempsings. Como é que eu faço para colocar o verbo? Em the simple present. Como é que eu faço para colocar ele no simple past? Como é que eu faço para colocar eles no future? Eu coloquei lá no início. Tá lá no início da matéria de vocês. Então, eu tenho que ter domínio sobre isso. Quem quiser dar uma olhadinha para poder lembrar Como é que eu faço para colocar? Vocês podem estar olhando no capítulo 2, se eu não me engano. Eu vou dar uma confirmada, mas é no capítulo 2. Lá do módulo 1. Que vai estar falando um pouquinho sobre isso daí. Tá? Dos verb tells. Então, vamos ler aqui esse step made. Para a gente compreender como é que faz para colocar um, Como é que faz para colocar outro. Tá? Então, vamos aqui. Conditional sentence type 1. Primeiro a gente vai relacionar, né? Match the two parts of the sentence below. Então, vocês podem observar que a conditional sentence, ela é composta por duas partes. Você tem a primeira frase e a segunda frase. E a maioria das vezes começa com o if. Tá? De praxe a gente vai aprender assim. Depois a gente vai aprender como é que eu faço para inverter. Tá? Mas isso aí eu vou aprender, mas vamos falar um pouquinho, talvez na aula que vem. Então, vamos aqui. Ó. What the two parts of the sentence below. Então, vamos aqui. Where are you going to do tonight caring? O que você está fazendo à noite caring? Well, depende. Depende. Então, vamos ver aqui. A primeira, ó. Se minha mãe chegar, né? Em casa mais cedo, aí ficou aqui. We will have dinner and watch the movie together. Nós teremos jantar, né? Nós teremos jantado, né? Teremos jantado? Não. Nós jantaremos, desculpem. E assistiremos um filme juntos. Então, vocês observem aqui que a primeira oração, ela foi no presente, né? E a segunda, vocês viram que foi o futuro. Agora, ah, professora, mas eu não sei como é que eu faço para colocar o verbo no presente. Eu não sei como é que eu faço para colocar o verbo no futuro. Eu não tenho como voltar esse conteúdo, porque esse conteúdo, ele foi dado lá... Primeiro, vocês tiveram isso lá no sétimo ano, no sexto ano. E esse ano, vocês tiveram o verbo tense. Para poder revisar isso daí, para quando chegar aqui, vocês saberem usar, tá? Então, dá uma olhada lá. Bom, aí a segunda. If she doesn't arrive at home early, ou seja, se ela não chegar em casa mais cedo, I will TV by myself, ou seja, eu assistirei TV sozinha, né? Então, vocês viram que a primeira oração foi presente, se ela não chegar em casa mais cedo, né? Eu assistirei TV sozinha. Então, você viu que a primeira oração dependeu da segunda, para que acontecesse. Vocês podem ir marcando aí, tá, gente? Que essa atividade é para vocês circularem. Circular aqui, ó. A terceira. If there is nothing good on TV, ou seja, se não há nada de bom na TV, ou seja, depende disso para uma outra ação acontecer. I will go out with my friend, ou seja, se não há nada de bom na TV, eu sairei com os meus amigos, né? Porque não tem nada para ver, então, aconteceu uma outra oração futura. Ou seja, o presente vai depender do outro futuro, um determinado futuro acontecer. Então, ou seja, a chuva vai atrapalhar a saída dele. Então, aqui vocês viram, sorry, que aconteceu o presente, para a segunda oração aqui acontecer. Então, aqui ficou. If I'm not sleeping, se eu não dormir, I stay up in the chat with my friend. Eu não ficarei no chat com os meus amigos, né? Então, vocês estão vendo aqui, que o simple, a conditional type one, depend, verb tense in the present, in the first one, e a second is a simple future. Então, depende da primeira, tipo um, depende de uma ação refletindo na outra. Então, a primeira será a simple present e a segunda vai ser simple past. Então, o que eu tenho que lembrar no simple present? Da terceira, a pessoa do singular, que acrescenta o S. Eu tenho que lembrar, para colocar no negativo, eu uso o don't, o doesn't. Isso tudo eu tenho que lembrar, para colocar isso no presente, né? Esse set made. Professora, em qual momento eu vou usar isso no meu cotidiano? Em qual momento que eu vou usar isso? Quando você quer fazer frases condicionais. Frases em que você está conversando no seu dia a dia, no seu diálogo, em que você quer dizer que determinadas coisas podem ser reais ou irreais. Aí eu vou usar esse conditional sentence, tá? Então, vamos aqui para essa parte aqui. É que no livro de vocês é a 25. Eu coloquei lá na plataforma até a 26. Mas, se eu conseguir avançar hoje, eu vou até a 27, tá? Se eu conseguir avançar. Porque o livro está encerrando e eu quero deixar, pelo menos, as duas últimas aulas, mais para trabalhar a review. Mais para trabalhar a revisão com vocês. Tá? Então, vamos aqui. Então, check the correct option. Então, vamos aqui marcar a opção correta. Bom, a primeira vai ser a conditional type 1. Então, vamos lá. Aqui ficou marcado que a primeira, né? A verb in the present form. Por quê? Porque a primeira, if the present form. A segunda expression será will. Eu vou colocar um exemplo prático aqui para vocês colocarem lá no livro de vocês, tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu dei para vocês. Eu vou deixar outra página para outra aula. E falta dois minutos. Deixa eu parar aqui. Para vocês verem como é que eu faço para poder usar a type 1, tá? Ó, vou usar a mesma frase. Vocês viram que para usar a type 1, eu tenho que usar o simple present. E a segunda, eu tenho que usar o simple future, tá? Essa. E tem que sempre começar com if. Então, ó. Vou usar a mesma frase. Se eu estudar, eu passarei no teste, no exame. Então, ó. If, tem que começar sempre com if. Vou ter invertido aqui. If I, ó. Study. Se eu estudar, vírgula. I will pass exame. Então, ou seja, se eu estudar, eu passarei no exame. Eu vou botar para he, para she, para it, para vocês lembrarem que no simple present tem que colocar o s nos verbos, tá? Ó, if she, lembra que para colocar terceira pessoa do simple present tem que acrescentar o s, es e es. Como terminou com y e es. Eu dei isso lá nos primeiros bimestos e vocês viram isso lá no sexto, no sétimo ano, né? Ah, professora, mas eu vou lembrar uma coisa lá do sexto, no sétimo ano? Sim. Porque o inglês, ele é uma bola de neve. Se eu sei o assunto intermediário, eu vou saber o básico, não é mesmo? Porque uma coisa vai elencando a outra, vai elevando a outra. E eu também dei isso daí lá no primeiro bimestos, que foi o verb tense, que foi o geralzão de todos os verbos, tá? Deixa eu encerrar aqui a aula. E no... E no segundo momento, a gente continua... Eu vou explicar a type 2, né? A tipo 2. A second conditional, que vai trabalhar com o good e também o simple past, tá? Então, eu espero vocês no segundo momento, tá? E tirem as dúvidas de vocês que esse conteúdo, ele é um pouquinho chatinho, um pouquinho complexo. Tem que ter atenção, tá bom? Então, bye-bye.